Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma ferramenta para cálculo do risco de um homem apresentar o câncer de próstata e explicar para vocês por que essas ferramentas são muito importantes, uma vez que nós como urologistas precisamos orientar da forma mais precisa possível os pacientes que nos procuram com sintomas urinários e com aumento do PSA. Para tentar esclarecer para você como nós tomamos a decisão e como você pode chegar na consulta com seu médico com mais informações para ajudar na tomada de decisão, ok? Então eu quero compartilhar com vocês, eu chamo de apresentação, aula bônus, calculadoras de risco para o câncer de próstata. Bom, próximo passo aqui é só me apresentar para quem não me acompanha, eu sou Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, diretor da clínica Uruonco aqui em São Paulo e médico, um dos urologistas, coordenadores de equipe no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também em São Paulo. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, aqui nossas redes sociais e também o nosso site que é o www.clinica.ruonco.com.br. Bom, então qual que é a problemática? Os homens procuram um urologista a partir dos 40, 45 anos, vem para fazer um preventivo contra o câncer de próstata e basicamente o que nós urologistas fazemos é o exame do PSA no sangue, sendo que o valor normal do PSA é até 4 e o exame de toque retal uma vez por ano. Toda vez que o PSA passa do valor 4, isso pode disparar a necessidade de uma biópsia ou toda vez que durante o exame de toque retal eu encontro um nódulo na próstata do paciente, ele acaba sendo direcionado para a biópsia. Qual que é o problema com essa estratégia? O problema é que muitas das vezes que nós vamos seguir com esse plano, 30 a 40% dos homens que vão fazer uma biópsia, eles acabam não encontrando o câncer de próstata, o que a gente chama ali de uma indicação que o paciente foi fazer a biópsia, mas ele poderia talvez ter evitado essa biópsia desnecessária. Então esse é o intuito dessa minha apresentação, mostrar para vocês quais são as formas, quais são as calculadoras que nós podemos usar para diminuir o risco de fazer uma biópsia desnecessária. Bom, para tentar melhorar essa seleção dos homens que precisam fazer a biópsia, nos últimos anos nós já estamos usando a ressonância magnética. Então como é que funciona? O PSA está alto, o toque pode estar até normal ou um pouco alterado, mas eu não saio fazendo uma biópsia de início. Eu peço um exame que chama ressonância magnética multiparamétrica. Esse exame ele vai dar para o médico uma escala de probabilidade, que chama escala de Pihads, que ela vai de 1 até 5. Toda vez que a ressonância fala que o Pihads foi 4 ou 5, a chance daquele homem ter câncer de próstata varia de 45% até 85%. Então ele vai fazer a biópsia. A outra função da ressonância é dizer para o médico se existe algum nódulo suspeito em alguma determinada área, de forma que nós consigamos fazer uma biópsia mais precisa, colocar a agulha no lugar em que realmente precisa ser colocado. E a terceira função da ressonância é dar o que nós chamamos de estadiamento. Uma vez que o homem tem câncer de próstata, me interessa saber se a doença está ou não dentro da próstata. Então a gente olha aqui para o lado direito, que são os estágios do câncer de próstata. Aqui como eu já falei para vocês, a biópsia é feita através dessa colocação da agulha. Existe a biópsia perineal e a biópsia transretal. A perineal tem menos risco de infecção e esses fragmentos são removidos da próstata e analisados no microscópio para estabelecer se o homem tem câncer de próstata e qual é a agressividade do câncer de próstata. Mas como eu falei para vocês, a biópsia também traz problemas. Então efeitos colaterais comuns de uma biópsia, sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, dor para urinar, pode acontecer. Em casos muito raros, mais febre, calafrio, a prostatite, o sangue no esperma que vocês podem ver aqui, sangue nas fezes e o sangue que eu já comentei, o sangue no esperma. Então esses são os efeitos indesejáveis de uma biópsia de próstata. Para você ter em média de números, uma noção de números, 4,2% dos homens que fazem uma biópsia de próstata podem ter um quadro de retenção urinária, aguda, prender o xixi, não conseguir urinar. 16% pode ter dor ou ardência para urinar, que claro, é um efeito transitório, mas é desconfortável. Metade dos homens podem ter sangue na urina ou sangue no esperma, que geralmente dura de uma a duas semanas. 3% pode ter febre e 0,2% pode ter um quadro grave chamado de sepse, que é a circulação de bactérias no sangue. Bom, esses sintomas, eles tendem a melhorar de duas a três semanas depois da biópsia e quando a gente fala do sangramento na urina, e até duas a seis semanas após a biópsia para o caso de o sangramento no sêmen, ok? Bom, então para tentar diminuir esse efeito colateral, esse efeito adverso de fazer uma biópsia desnecessária, diversos cientistas no mundo desenvolveram calculadoras de risco. O que significa isso? Então antes de eu pedir uma biópsia para o paciente, eu posso usar uma calculadora. Percebam aqui do lado esquerdo, eu tenho uma calculadora onde eu coloco a idade, a raça do homem, porque nós sabemos que homens de raça negra tem mais risco de desenvolver o câncer de próstata. A idade, então quanto mais velho o homem, maior o risco. O valor do PSA, quanto mais alto, maior o risco. Se ele tem histórico familiar de câncer de próstata ou não, se o toque retal dele está alterado ou se ele já fez uma biópsia no passado ou não. Além disso, essa aqui é a ferramenta chamada PCPT, que está amplamente disponível na internet. Inclusive você pode acessar essas calculadoras aqui através desse código de base, você escaneia e lá no nosso site a gente tem o link para essas calculadoras, então fica mais fácil você mesmo fazer seu teste. E essas três informações aqui abaixo são importantes. a relação do PSA livre total. Então aqui você marca a relação do PSA livre total. Essas outras duas opções, aqui o PCA3 e o Tempreserg, são opções que não estão disponíveis nos laboratórios brasileiros, mas nos Estados Unidos a gente consegue fazer a dosagem desses marcadores. Então aqui você pode acessar, eu vou mostrar para vocês aqui essa ferramenta do PCPT Risk Calculator. Então percebam aqui, eu estou projetando para vocês e a gente vai simular um caso real. Então imagina que eu tenho aqui um homem caucasiano, branco, vou colocar uma idade de 65 anos, o PSA dele é um PSA de 7, ele não tem histórico familiar de câncer de próstata, o toque retal dele é normal e ele nunca fez uma biópsia no passado. Então olha só como é que é a calculadora de risco. Então quando eu rodo essa calculadora de risco, dá para ver que se eu pegar 100 homens exatamente com essas características, 65 anos de idade, PSA de 7, sem histórico familiar e eu biopsiar todos esses 100 homens, em 70% deles eu não vou encontrar câncer de próstata. Então eu biopsei 70% deles de forma desnecessária e eu vou encontrar câncer de alta agressividade em 9% e em 21% câncer de próstata de baixa agressividade que não precisaria ser tratado. Ele poderia fazer a vigilância ativa. Agora vejam se eu pego essa mesma calculadora e agora eu vou adicionar a relação do PSA livre e total. Vamos fazer uma pausa aqui. O PSA da próstata, conforme a próstata vai crescendo, o PSA aumenta o total e o PSA livre tem que aumentar também e eles tem que manter uma proporção sempre acima de 20%, o livre sobre o total. Toda vez que tem um câncer de próstata, o PSA total sobe, mas o livre não acompanha. Então essa relação começa a cair, ela fica menor que 20%. Isso para a gente é um sinal de que aumentou o risco daquele homem ter câncer de próstata. Então vejam aqui, se eu colocar uma relação muito boa de 30% no modelo, olha como o risco vai cair. Então aqui eu coloquei 30%. O risco que era de 9% foi para 4% e a chance de eu ter uma biópsia negativa já vai para 86%. Então nesse caso eu não indicaria uma biópsia, vejam, porque a relação foi muito boa. E é o mesmo homem com o PSA de 7%. Agora eu vou só mudar essa variável aqui. Eu vou deixar agora uma variável de 8%, de 10%, que é uma relação muito baixa. Então perceba, olha o que vai acontecer. O risco já sobe para 21% desse homem ter câncer de próstata, simplesmente porque eu mexi na variável do PSA livre sobre o PSA total. Então qual a mensagem? Quanto menor o PSA livre em relação ao PSA total, maior é a chance de um homem ter câncer de próstata. E essas calculadoras ajudam o médico a decidir se eu vou ou não pedir uma biópsia de próstata para um paciente. Qual é a novidade? O que eu estou trazendo de novidade aqui para vocês? Recentemente agora saiu uma publicação no mês 3, agora de 2023, de pesquisadores que essa universidade aqui da Northwestern, nos Estados Unidos, que fizeram uma outra calculadora mais atualizada incorporando algumas variáveis que são muito importantes e que até então nós não tínhamos para usar no consultório para orientar nossos pacientes, que são a variável aqui do PHI score. Lembra que eu falei para vocês que existe um exame de sangue que é melhor que o PSA já é feito no Brasil. E o PHI score ele dosa quatro tipos diferentes de PSA e ele é mais sensível, mais preciso para detectar se um homem tem um risco baixo ou alto de ter câncer de próstata. E a novidade dessa calculadora é que além dela incluir na equação o PHI score, ela inclui também os dados da ressonância magnética, coisa que essa calculadora aqui que eu acabei de mostrar para vocês não inclui. Então vamos fazer uma simulação aqui nesse caso. Então olha, veja, imagina que esse paciente aqui tem o PHI score e aqui o PHI score, quanto mais alto, maior é o risco. Então homens que tem o PHI score menor que 20, baixo risco. 20 a 40, risco intermediário. Acima de 40, alto risco. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um paciente que fez um PHI score, ele tinha um PHI de 20, vamos colocar 15, que é um PHI baixo. O valor do PSA total, vou colocar exatamente igual o que a gente simulou no paciente anterior, 7. Aqui ele vai querer o volume da próstata, então eu vou colocar aqui o volume da próstata, uma próstata de 40 gramas, o normal vai 35. A idade do paciente, deixa eu ver qual foi a idade que a gente colocou no outro, foi 65. Vamos colocar a mesma idade. 65 de idade. Aqui ele fez uma ressonância, a ressonância dele veio normal, PHI 1 ou PHI 2 e ele é um paciente caucasiano, não negro. Então vejam que aqui, se vocês olharem aqui na lateral, a chance desse homem ter um câncer de próstata de risco, de alto risco, é de 3,8%. Então essa é a chance dele ter um câncer de próstata de nível 2, que não é tão alto risco, é de risco intermediário. E a chance dele ter um câncer de próstata de alto risco é só 0,79. Então para esse paciente eu não pediria uma biópsia. Agora olha só o que vai acontecer com esses números aqui, se eu aumentar o valor do PHI score para 50, para 40, que é um valor alto. O risco já sobe para 11,85%. Então vejam que o risco já muda completamente. E se nesse mesmo homem, imagina que agora eu tenho um PHI score baixo, 20, que é considerado baixo, o risco já caiu para 3,81, mas na ressonância dele a gente tem uma lesão PHI 5, de alta suspeita. Olha só como o PHI pesa. Esse homem já tem 71% de chance de ter câncer de próstata, só porque ele tem o PHI 5. E se for um PHI 3, já cai para 15%. Então percebam que a ferramenta, ela consegue ajudar o médico e o paciente a entenderem antes mesmo de fazer a biópsia, qual o risco daquele homem desenvolver e já ter, já ser diagnosticado, se fizer a biópsia com o câncer de próstata. Então assim, esse era o meu objetivo aqui com essa apresentação, trazer para você uma noção mais atualizada de quais são as ferramentas que nós urologistas usamos para fazer essa orientação dos nossos pacientes. Essa tomada de decisão de fazer ou não fazer uma biópsia de próstata nem sempre é muito óbvia, nem sempre é muito fácil. Então toda vez que eu consigo usar, lançar a mão de uma ferramenta estatística como essa para orientar melhor os pacientes, isso ajuda a diminuir a quantidade de biópsias desnecessárias. Então essa aqui é a minha fala principal para vocês, deixando claro que nem sempre essa tomada de decisão é uma decisão fácil. Orientar os pacientes da melhor forma e individualizada é sempre o nosso objetivo. Aqui o meu contato, mais uma vez, é Bruno Benigno, urologista aqui de São Paulo, da Clínica Uruonco e um dos urologistas também do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Segue as minhas redes sociais e os meus telefones de contato. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima!